Vamos que vamos, vamos que vamos! Fala, galera do Aquarismo Sem Mistério! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera! Assunto de hoje, polêmico, tenho visto nos grupos aí uma discussão se o tamanho do aquário influencia o tamanho dos peixes. Questão de vestibular, sim ou não? A gente vai primeiro entender um pouco para que você chegue à sua conclusão. Eu já tenho a minha resposta quanto a isso, tá? Mas vamos lá. Primeiro vamos analisar. O tamanho do peixe está ligado diretamente, única e exclusivamente, a uma coisa essencial chamada de genética, certo? Ou seja, no DNA de todo peixe, no DNAzinho do peixe, existe uma coisa gravada nesse DNA chamada de gene. E é o gene que determina o quanto o peixe vai crescer. Então, por exemplo, supondo que uma aruanã prata cresça a um metro, beleza? Se essa aruanã prata, quando morre de velhice, o tamanho máximo que ela atingiu foi um metro, significa que a genética do peixe permite que ele cresça em condições favoráveis. Ninguém fala que é em tamanho, em quantidade de água. O peixe, se ele encontrar condições favoráveis, ele é capaz de expressar toda a capacidade genética de crescimento do seu gene. Bem, e isso, galera, independe do volume de água que o peixe se encontra. O gene, ele não olha se o peixe está em 10 mil litros ou se ele está em 100 litros. O gene não olha para isso. Porque para que o gene expresse o crescimento, ele precisa receber a matéria-prima para fazer crescer. E vamos lá, o principal hormônio que faz com que a expressão desse gene se manifeste é o GH. Então, olha só, o GH, ou somatotrofina, que é um outro nome, ele é produzido por uma glândula mestra, que é a hipófise. A hipófise, ela produz vários hormônios que controlam várias funções no seu corpo. E essa hipófise, ela está subjugada a uma única estrutura do sistema nervoso. Que é o hipotálamo. Então, olha só, para que a hipófise libere o hormônio de crescimento, o hipotálamo, que é o sistema nervoso, o hipotálamo manda uma mensagem hormonal para a hipófise. Qual é o hormônio? Você não precisa saber. Isso não interessa para a gente. Mas esse cara manda uma mensagem hormonal para ela e ela libera o GH. Tranquilo? Para quem não sabe, o GH, além de crescimento, que eu botei aqui, ele regula equilíbrio iônico, são os sais na corrente sanguínea do peixe, equilíbrio osmótico, a pressão osmótica, a quantidade de água, reprodução, sistema imunológico, o comportamento alimentar, a agressividade, o instinto de fuga. Então, o GH está relacionado a inúmeras funções e o crescimento. Então, às vezes, o teu peixe tem algum problema disso, tem a ver com o GH. Tá, Marcos, mas vamos lá, eu entendi. Então, o que faz o peixe crescer é a genética. E essa genética vai fazer com que ele libere GH, sim. Desde que as condições estejam favoráveis, correto. E nada tem a ver com o volume de água? Nada tem a ver com o volume de água. Eu vou te mostrar o embasamento, beleza? Vamos lá. Para aqui, pega na natureza. Vamos lá para a Amazônia. Vamos lá para o lago Malawi. Vamos mais distante. Vamos lá para o lago Malawi. Aquele lago, ele tem pH, temperatura, amônia, nitrito, nitrato, quantidade de minerais totalmente equilibrado. Ou seja, sempre que a gente fala de ecossistema, o ecossistema é algo que atinge o clímax, em equilíbrio, algo autossustentável. Não precisa da nossa interferência para que aquilo funcione bem. Por isso a gente chama aquilo de ecossistema. Um aquário, por mais que ele seja uma réplica fiel do biótopo, ele jamais será um ecossistema. Ele é um macroabitar. A diferença é que o macroabitar pode assumir todas as características de um ecossistema. Só que no macroabitar, você, aquarista, tem que manter as condições favoráveis. E no ecossistema? Aquilo é sozinho. Existe no ecossistema de compositores que pegam tudo o que morre, que são os fungos e as bactérias, pegam as coisas que morrem, transformam em matéria inorgânica, devolvendo sais. Tem o ciclo, bactérias que fazem o ciclo de nitrogênio completo, inclusive as anaeróbicas. Tem as plantas que retiram nitrato. Então é algo perfeito. Por que eu estou falando isso? Por que o peixe na natureza, quando ele morre de velhice, ele atingiu o tamanho máximo? Porque na natureza, a amônia zerada, o nitrito zerado, o nitrato zerado, a oxigenação é perfeita, a alimentação está tudo em equilíbrio. E um dos principais inundidores de GH é o estresse. O estresse, ele atrapalha o hipotálamo, o hipotálamo não avisa a hipófise corretamente e ela não libera GH de forma eficiente. Se a tua célula, se você não está liberando GH, não tem divisão celular. Para você crescer, eu preciso que uma célula vá se dividir em duas. E assim, sucessivamente. Isso é crescer, divisão celular. E eu preciso que isso aconteça liberando GH. Tranquilo? Quais são os principais fatores de estresse? Briga, amônia, nitrito, oxigenação, temperatura. Marcos, eu não concordo com você, não faz sentido. Então vamos lá. Pequeno gafanhoto. Para que a sua célula se divida, você precisa dar energia para ela. E energia para a célula é açúcar. Então você precisa comer. Então se você não tem uma alimentação adequada, você não tem essa quantidade de açúcar. Outra. A tua célula, além do açúcar, precisa do oxigênio para reagir, quebrar com o açúcar, essa participação, e gerar energia para a célula se dividir. Então, olha só. A amônia queima as gelas do peixe. Dificulta com que ele absorva o oxigênio eficiente da água. Então se você não tem oxigênio suficiente, as células não têm energia para se dividir. O peixe cresce menos. O nitrito destrói células, principalmente uma proteína que fica dentro da hemácia, chama a hemoglobina. E a hemácia é quem transporta o oxigênio no sangue do peixe. Então se eu estou prejudicando essas células, eu tenho menos oxigênio. Se eu tenho menos oxigênio, menos energia, o peixe cresce menos. Oxigênio, diretamente. Quanto menos oxigênio, o metabolismo do peixe está prejudicado, ele vai crescer menos. Temperatura. A temperatura é um fator também fundamental. A temperatura ideal, você tem que estipular uma média. Já falei sobre isso. Não existe um ponto fixo. Ao meu aquário, eu trabalho de 28 a 30. 28 a 30? De 27 a 30? É uma média do ambiente onde aquele peixe vive. Você faz a média e você mantém. Isso é fundamental. Beleza. Alimentação também causa estresse e diminuição de GH. Sabe por quê? Galera, para que eu cresça, eu preciso de proteína para crescer minha musculatura. Para que eu cresça, eu preciso de cálcio. E cálcio faz o osso crescer. Mas como é que eu vou ter cálcio no peixe? Por isso que eu falo de luminosidade. Vieram uma vez me perguntar por que alguns asiáticos ficam expondo carpas ao sol e fazem os lagos rasos para que o sol bata ali direto? Incidência de raio ultravioleta em peixes, assim como na gente, sabe o seguinte. Na nossa corrente sanguínea tem o colesterol. Colesterol, quando recebe radiação, vira vitamina D. Tá, Marcos, mas qual é o problema? E a vitamina D é quem coloca cálcio nos ossos. Se eu tenho vitamina D e coloco cálcio nos ossos, eu permito com que meu peixe cresça de uma maneira melhor. Então é importante. Só que o peixe sabe o tempo de exposição que ele vai ficar ou não. Colocar o peixe em momentos prolongados, que você pode prejudicar, levando a melanomas, a tumores no peixe devido à radiação, assim como na gente. Beleza? Então a alimentação é mera importante porque precisa de proteínas, para fazer o crescimento, sais minerais, vitaminas. Luminosidade. A luminosidade, galera, tem a ver com fotoperíodo. Quem tem peixe noturno obedeça no seu aquário o período do noturno, o peixe noturno. Mas a maioria tem peixe diurno. E, galera, o fotoperíodo é exatamente o período que o peixe precisa ter durante o dia, de dia e de noite. Plantas, tem isso. Tem plantas que só florescem se ficar muito tempo no escuro, pouco tempo na luz. Outras, se ficar pouco tempo no escuro e muito tempo na luz. Depende. O teu peixe também é assim. Por quê? O GH, ele não é liberado durante o dia. Ele começa a ser liberado em torno das 23 horas. E ele vai, mais ou menos, até as 3 da manhã. Então, esse é o momento de ápice de GH. E aí, se chega a noite e teu aquário passa a madrugada toda de luz acesa, o teu peixe não tem um bom fotoperíodo, não vai liberar GH de forma eficiente e ele não vai crescer. Você está dando para entender onde eu quero chegar? Você vai conseguir entender onde você vai marcar? Galera, a grande jogada é o seguinte. O que eu vou te falar é, eu sei que é difícil para a galera entender e para uns aceitarem, mas ninguém precisa aceitar não. Você pode pesquisar. Eu estou falando o que eu acredito e o que eu faço de pesquisa. pega um aquário de mil litros, coloca um aruanã de 10 centímetros. Pega um aquário de 100 litros, coloca um aruanã também de 10 centímetros. Beleza? Mesmo aruanã, mesmo tamanho, aquários diferentes. De acordo com a teoria que muito aquarista fala, essa aruanã no aquário de mil litros vai crescer mais do que a aruanã de 100. Pelo simples motivo que ela está com mais espaço, ela não vai atrofiar. Galera, atrofia no crescimento só existe por deficiência de GH ou carência nutricional. Essa atrofia que o aquarista fala que o peixe vai ficar atrofiado é a atrofia que a gente fala da gente. Se eu ficar sentado numa cadeira de roda, eu vou parar de crescer porque minhas pernas não mexem? Não. As minhas pernas vão crescer normalmente, porém vão crescer fracas. A musculatura é fraca, mas eu vou crescer normalmente, independente se eu mexo minhas pernas ou não. Então o peixe num aquário pequeno ele vai crescer normalmente. Ele só não vai ter muito espaço para se movimentar e desenvolver a musculatura, torná-la mais forte, mas ele vai crescer. Mas não é isso que eu quero chegar. Uma aruanã de 10 centímetros num aquário de 100 litros ela vai crescer exatamente igual que uma aruanã de 10 centímetros num aquário de mil litros. Desde que você mantenha nos dois aquários o mesmo período de luminosidade para as duas tem que ser o grupo controle, você fazer igual nos dois. Amônia zerada para as duas, nitrito zerada para as duas, a mesma quantidade de oxigênio, a mesma quantidade de alimento para elas e a mesma frequência de TPA. Elas vão crescer exatamente do mesmo tamanho. Ah, mas elas vão ficar do tamanho daquela que fica na natureza? Depende de você. Na natureza o peixe tem muito pouco estresse se comparar com o peixe do aquário. Na natureza o peixe não fica te vendo, ele vê outros seres. No aquário é você passando o tempo todo, você não sabe se aquilo está causando algum tipo de estresse para o peixe. Quando você bota o aquário com luminosidade natural, é uma coisa. Quando você acende a luz para ver a outra, você não tem como saber se aquilo causa estresse para o peixe. Você não tem como saber se os peixes que estão com eles, que são de outro lugar que ele nunca viu na vida, causam estresse. Então é o seguinte, se você, olha o que eu estou falando, se você conseguir no aquário manter isso aqui perfeito e você tiver certeza que o teu peixe não está estressado por nenhum motivo, com certeza ele vai crescer do mesmo tamanho que o peixe da natureza. Só que galera, no aquário não tem como a gente saber se alguma coisa está estressando o peixe. Claro, se eu tiver uma aruana no aquário de 100 litros, só ela sozinha, e outra no aquário de 1000 litros, não tem nenhum estresse aparente ali. Elas vão crescer igual. Ah, mas o aruanã de 10 centímetros vai chegar uma hora que eu vou ter que tirar ela no aquário. Óbvio, porque a genética dela é para aumento. Você vai tirar ela do aquário, ela vai continuar crescendo exatamente igual a outra. Beleza? Então o que eu estou querendo te falar é que na natureza a gente comumente encontra peixes maiores é porque na natureza é algo equilibrado, é algo perfeito. aquilo funciona numa maestria absurda. No teu aquário não, no teu aquário depende de você. Então é muito mais fácil o peixe ter algum estresse e por isso qualquer tipo de estresse diminui essa produção. E diminuir essa produção ele vai crescer menos. Agora, pequeno gafanhoto, eu vou te falar uma coisa. Se você conseguir manter tudo isso perfeitinho, o teu peixe tem mais chance de ficar maior do que o da natureza. Porque o peixe da natureza não come com tanta facilidade quanto você pode oferecer para os seus peixes. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido. Você tem como o peixe de aquário ficar exatamente do mesmo tamanho ou maior do que a natureza. Mas eu já expliquei. Por que isso é difícil? Por causa desses mimimis. Mimimis. Aqui que na natureza é perfeito e em aquário a gente luta para ter. Beleza? Isso é um ponto. Segundo ponto, Marcos, tem gente que dá GH para o peixe comer, para o peixe crescer. Eu quero que você entenda o seguinte. Supondo que a expectativa de vida de uma aruanã seja 10 anos e ela morra de velhice. E ela atinge a 1 metro em 10 anos. Significa que eu quero que você entenda que toda vez que a sua célula se divide, ela envelhece. Ela perde um tempo de vida. Por isso que ao passar dos anos a nossa expressão ela vai ficando mais velha. A nossa célula está velha. E chega uma hora que ela está tão velha que ela não tem mais como se dividir. E se ela não se divide, não tem como renovar, a gente morre. Se você pegar um peixe de 10 anos de idade e começar a dar GH para ele, quando você dá GH para o peixe, ele vai crescer mais rápido do que o outro. só que para ele crescer ele tem que fazer divisão celular. Então, olha só. Eu consegui que o meu peixe atingisse 1 metro de comprimento com 5 anos de idade. Te dou mais 1 ano para ele morrer. Porque se ele atingiu 1 metro, significa que ele já dividiu as células o máximo que ele pode. Você tem um peixe de 5 anos que tem 1 metro, mas já está velho, prestes a morrer. Ele teve que dividir muito rápido as células dele e envelheceu precocemente. Agora, um peixe que você não ministra hormônio para eles, nesse caso, você vai ter o crescimento dele obedecendo o padrão genético. É óbvio, não vai ser assim que o peixe vai morrer com certeza, mas toda vez que você dá hormônio de forma exógena para um peixe, assim como você faz para a nossa espécie, você prejudica. Por quê? Existe uma glândula que produz o hormônio o GH. Só que se você está dando o GH para o peixe, essa glândula não tem por que produzir. E se a glândula não produz, ela atrofia. E aí, quando você para de dar o GH para o peixe, aquela glândula demora muito para voltar a produzir. Então, gera uma série de problemas. Se você não tiver o GH, você tem uma série de problemas para o teu peixe. Geralmente, utilize o GH para peixe de corte. Então, esquece querer acelerar o crescimento do teu peixe, pequeno gafanhoto. Saúde em primeiro lugar. Acompanhe o bicho. Interage com o bicho. Outro ponto. Ah, aproveitando. Eu vi lá que os meus alevinos inibem o crescimento do outro. Calma. É meio contraditório você dizer que um peixe inibe o crescimento do outro. Porque, olha só, tem gente que para o peixe crescer joga GH na água na comida. O peixe cresce. Se eu sou um alevino e tenho meu irmão alevino, se eu jogo GH na água, por que eu vou inibir o crescimento do meu amiguinho do lado? Se eu estou jogando GH, eu estou ajudando ele. Mas, olha só, a jogada é o seguinte. Toda espécie, vou botar aqui, toda espécie, você tem os alevinos que nascem. Certo? A única coisa que eu tenho garantia é que, basicamente, todos eles vão ter o mesmo potencial de crescimento porque eles têm o mesmo gênero para o crescimento. Agora, dentro do maniado a gente sabe que tem aquele indivíduo que é mais esperto, que é mais agressivo, que é mais colorido, que come menos, que come mais. Isso é de cada indivíduo, particularmente. Isso acontece em cães. É comum você ver que tem cão que é mais agitado, mais valente, e aí ele acaba se sobrepondo mais. O que acontece, gente? Quando você tem muitos alevinos, os alevinos não vão inibir o crescimento do outro, liberando o hormônio. Imagina o seguinte, que dentro desse grupo de alevinos tenha um que seja mais agressivo, mais agitado, mais aventureiro. Esse cara que é mais agressivo, ele é mais aventureiro, ele vai buscar mais comida, ele ousa mais, ele é mais agressivo, ele bate nos irmãos. Então, olha só, ele é do mesmo tamanho do que os irmãos. Mas ele é mais agressivo, ele consegue comer mais por ser mais agressivo. E aí, esse que é mais agressivo, o que ele está gerando nos irmãos? Estresse. Ele está gerando estresse. E por isso, os irmãos, devido ao estresse, liberam menos GH do que ele. Por isso que os irmãos crescem menos. Marcos, você está me dizendo que se eu mantiver os alevinos separados no aquário, um aqui, um em cada espacinho, eles vão crescer do mesmo tamanho? Exatamente. Por quê? Porque o agressivo não está conseguindo estressar os demais. E como todos eles estão separados e recebendo a mesma quantidade de comida, é bem provável que eles cresçam próximo ao mesmo tamanho. Esquece isso de crescer exatamente igual. Quando eu digo que vão crescer do mesmo tamanho, um tem 10 centímetros, o outro tem 11, um tem 9. Isso é crescer do mesmo tamanho. Não existe o crescimento exato nem em gêmeos univitelinos, que é um cara que tem o mesmo DNA do que eu. Se ele tem o mesmo DNA do que eu, ele tem os mesmos gêmeos. Então, na teoria, teríamos que ser um espelho. E não é. Acontece, às vezes, de um ser um centímetro a mais ou a menos do que o outro. Um tem uma pinta que o outro não tem. Isso chama-se variabilidade genética. Existem vários fatores que podem fazer com que isso aconteça entre gêmeos idênticos. E por que não com peixe? Então, galera, não é o irmão mais velho que libera o hormônio e inibe. É o peixe mais agressivo da ninhada que, por ser mais agressivo, subjuga os outros, gerando um estresse. E se eu tenho estresse, eu libero menos GH, cresço menos. Por isso que, quando você tem ninhada, o ideal é você olhar os maiores e tirar. Porque se você tirar os maiores, eles não vão estressar os menores, os outros vão crescer. Ou você separa. Então, galera, é isso que eu tinha que falar para vocês. Então, olha só. Eu vou marcar aqui. O tamanho do aquário influencia o tamanho do peixe? Não. Não influencia o tamanho do peixe. Mas eu lembro que é muito difícil você atender a uma perfeição da natureza em aquário. Mas a base teórica diz que se eu conseguir atender isso daqui com a maestria que a natureza faz, o meu peixe em aquário vai crescer, sim, do mesmo tamanho ou mais do que o peixe da natureza. Marcos, por que você está falando o mais? Porque existe o que a gente chama de extravasamento genético. É quando eu dou aquilo que o gene precisa para ele atingir o seu potencial. Porém, se eu superdoso, ele acaba extravasando aquela trava e ir crescendo um pouco mais. Por que? Na natureza, o peixe não come tanto. Mas, em cativeiro, eu posso oferecer uma alimentação um pouco melhor. Então, isso dá um gás para o gene esticar mais um pouco esse crescimento. Beleza? Galera, espero que vocês tenham entendido. Isso não é uma verdade. Isso é tudo aquilo que eu pesquisei. E, para mim, Marcos Alvarenga, o tamanho do aquário não influencia o tamanho do peixe. Estamos juntos e misturados. aquarismo sem mistério neles e...